e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no episódio de hoje a gente vai tentar fazer uma jangada de silver tape é isso mesmo que você ouviu queremos ver se seria possível sobreviver em alto mar no caso a gente não vai no alto mar que a gente tá indo pra praia testar na piscina mas seria possível sobreviver na água com apenas canas de pvc e silver tape porque você sabe que caso você tenha fita você consegue resolver qualquer problema do mundo pra começar a gente precisou de cinco rolos de silver tape de 50 metros cada um e de seis varas de pvc de três metros cada um infelizmente não compramos com antecedência devido a isso custou aproximadamente 400 reais só essa brincadeirinha mas tudo certo tendo os equipamentos a gente teve que começar a cortar eles a ideia inicial seria fazer um barco de silver tape quando a equipe veio pra mim com essa ideia eu achei muito boa mas a gente pesquisou e viu que o manual do mundo já tinha feito um vídeo e assim é impossível bater de frente ao competir com o iberê porque as construções deles são incríveis então falei gente a gente não vai conseguir fazer um barco de silver tape vamos tentar assim pegar uma coisa mais tranquilo vamos fazer assim uma boia de braço de silver tape uma jangadinha de silver tape e aí a gente chegou na conclusão de que fazer a jangada seria o melhor caminho até porque sem mesmo que a gente tenha tido ideias parecidas sempre tem um comentário copiou do modo do mundo acontece então a gente fez um pouco diferente vai ter alguém falando que a gente copiou de alguém flat flat certamente a ver esse vídeo o formato que a gente escolheu pra jangada é o formato tradicional retangular então a gente pegou a vara de três metros e cortou em pedaços de dois metros sobrando assim algumas várias de um então ficou dois por um formato bem né capaz de sustentar toda essa belezura aqui a gente apenas fizesse a circunferência da nossa jangada ela ia ficar mole então tivemos que cortar algumas barras em um metro para poder reforçar internamente obviamente a gente também usou uma no meio de dois metros para poder dar aquele efeito do segurar né para ela ficar mais durinha conseguir ficar mais rígida na hora de colocar o silveteiro agora uma das coisas mais interessante é que se a gente só tivesse colocado uma vara em outra e colado possível tempo certamente a soltar no momento em que a gente pisasse ali então a gente resolveu cortar as varas e com soprador térmico moldamos uma espécie de gancho para poder prender uma vara na outra desse jeito ela ficou muito reforçada você podia mexer até sem o silveteiro supertape que ela não ia soltar a gente só colocar o silveteiro para dar aquele reforçinho cara ficou quente ficou quente a gente teve que usar água para poder esfriar o cano pode ver que que bagulho é doido mas ficou muito perfeito inclusive essa arranhura que você tá vendo na ponta ela era a rosca do cano que meio que foi convertido ali para uma arranhura acabou sendo bom para dar aderência para a fita na hora de grudar o esqueleto tava pronto mas faltava um apoio se eu colocasse madeira nela inteira ia perder o conceito de jangada de silver tape com PVC então a gente colocou apenas uma taba um pedaço retangular de madeira no meio que é para poder sustentar o meu popô na hora que eu sentasse na jangada ficou bom mas perigoso se eu pisasse em algum lugar fora daquela madeira o que ia acontecer é que eu ia afundar canos prontos madeira pronta esqueleto pronto temos um problema o ar dentro do cano não seria o suficiente para fazer a jangada boiar eu até pensei se a gente envolver com silver tape a gente vai conseguir fazer tudo certinho e vai criar uma bolha de ar internamente só que qualquer ristinho qualquer vazamento faria com que nossa jangada afundasse no exato momento em que a gente sentasse em cima então aí surgiu a grande ideia e a gente teve que apelar duas vezes porque caso fosse a mirela a mirela ia conseguir fazer cambalhota em cima daquilo não ia eu tenho certeza que não ia afundar eu tô um pouco acima do peso então aquilo no momento em que eu subisse e bruno por água abaixo demos uma olhada que a gente tinha em casa no que a gente poderia reaproveitar e pensamos uma solução óbvia a gente precisa de que de ar que o ar faria a jangada flutuar no caso de uma jangada de verdade é a madeira porque madeira boia mas como não é de verdade seria o ar então colocamos plástico bolha porque o plástico bolha é cheio de ar ainda assim eu fiquei com medo porque se alguém tivesse estourado aquelas bolinhas aquele plástico ali poderia ficar bem perigoso então sabe aqueles macarrão de piscina que caso você não saiba esse macarrão de piscina foi inventado por um brasileiro vocês sabiam disso é foi inventado por um brasileiro a invenção br a gente pegou aquele macarrão de piscina que tinha alguns espalhados ainda dentro da minha piscina já meses e fizemos um reforço ali nela bruno mas você tá roubando é sim não teve jeito eu tive que dar uma roubadinha para conseguir fazer um reforço maior ali senão ia dar ruim eu ia cair beleza plástico bolha cobrir a jogada inteira macarrão de piscina ao redor dela inteira tudo perfeito só faltava a silver tape e você olha o esqueleto você vê tá bonito só uma estrutura bonita tá uma coisa bacana cobrimos com silver tape tem um tem uma águia ali atrás é sério a mentira a moço pera aí moço vem cá vem cá eu vou te salvar olha olha ai meu deus ai tadinho não sei se ele tá machucado se ele tá preso vamos descobrir agora 3 2 1 eu fiquei com medo dele fazer isso ok salvamos uma vida nesse episódio muito bom fosse de noite a subir um gambá que ia comer esse passarinho acredito que eu tô te falando onde que eu parei cobrimos tudo com silver tape e ficou horroroso ficou muito feio ficou assim assustador ficou parecendo um emaranhado eu acho que a gente pegasse uma chapa de papelão e cobrir isso que o silver tape ia ficar mais bonito mas o que importa é que a nossa jogada estava pronta e agora era hora de testar com vocês o teste real estamos prontos a nossa jogada talvez não tenha ficado a coisa mais linda do mundo e ela cara deve tá pesando que uns sete quilos né eu acho que é isso que ela tá pesando a gente precisou colocar o macarrão dentro para ver se sustentar e a madeira tá aqui nesse meio aqui 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 não tem nada então meu ponto de concentração tem que ser esse daqui vamos lá bruno correia sobrevivente ao mar tem que parar eu acho que pararam aí moleque talvez esta entrando um pouco de água isso pode ser prejudicial mas ó caraca Eu vou ter que molhar a bunda. Ah, tá geladinho. Ah, tá abonando, tá abonando. Aí. Eu acho que só afundiu porque você sentou errado. Tá gelado. Não é, cara. Porque a água começou a entrar. Começou a afundar. Faz sentido, ué. Talvez seja o lado dela que tava errado. Não, não, tá certo. O problema foi que eu fui tentar sentar. Aí o Pedro ficou muito espalhado. Pelas laterais, entrou muito errado. Aí, eu acho que vai. Cuidado. Ajuda ele ali, Biel. Não, ajuda não. Relaxa. Não, não, não. Praticamente é uma bruxa espalhada, né? Aí. Uhul. É espalhado mesmo. Ó a espalhada. É o lado que tá errado, gente. Quer ver só? Houston, we have a problem. Eu vou mandar. Uiiiiiih! Eu vou mandar! Iiiiiih! Ai, fui, fui! Tcham! 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 Eu tô vivo! Ai, o vidro! O problema é porque eu não tô, não tô crendo, eu não tô crendo, agora eu vou crer de verdade. Oh my god! Não deu certo, não deu certo, ai meu deus, eu não vou acusar, dessa vez eu não vou acusar, dessa vez eu não vou acusar. Ela vai, ela vai levantar, ela vai, ela vai. Me dá um baldinho, me dá um balde, pega um balde, corre, pega um balde, ela. Vai funcionar. Ah, já tô sustentável. Ok, agora deu ruim mesmo. Ainda é possível, eu não engordei mais cinco quilos, desde que a gente gostou este vídeo. Ah, olha, eu encontrei a falha. Eu encontrei a falha, gente. Não foi culpa minha. Foi culpa da construção. Olha só. Tá entrando água num buraquinho ali, ó. Aqui tá entrando água. Por isso, a água vai entrando e ele vai ficando mais pesado. Porque não faz sentido, ó. Ele tava, pelo menos, com um pedaço flutuando. Agora tá tudo afundado. É, mas eu vou falar que é gostosinho. Tá, sim. É isso que eu ia falar. Precisa um tapete mágico, ó. Será que dá pra fazer, tipo, aquelas esteiras, aquelas colchão que boia na água? Tem que ver. Aí, ó. Futuou, cara! Futuou, cara! Ah! 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 Então o segredo é esse. Cadê o remo agora? Eu não posso me mexer. Vamos ver se consigo até o final. Não. Não, pera. Tá lá, primeiro. Vou jogar um pedacinho pra cá. Um pedacinho pra cá. Um pedacinho pra cá. Um pedacinho pra cá. Aí! Uh! Aí! Aí! Sabe o que tá faltando? Um colchãozinho pra cabeça. É só isso. Aí, se eu sentar, ferrou. Volta! Um colchãozinho pra cabeça. Cara, eu só quero me salvar. Vamos, travesseiro. Soque, soque, soque. Aí! Não te enganar não, hein? Tá bom, hein? Tá gelado? Tá gelado! Tá bom, hein? Não, mas já esquentou, cara, não? Esquentou. Pula aqui pra tu ver se vai esquentar a tua bunda. Olha só. Não deu tão certo quanto a gente gostaria que desse. Mas, pelo menos, dá pra sobreviver na bateria. Gente, deu certo? Não sei. Deu certo? O que vocês acham? Ela não quebrou. Se eu tivesse no mar, talvez eu conseguisse sobreviver ali por umas horinhas a mais. No mar, não sei, né? Porque no mar ia vir uma onda, ia vir um tubarão. Mas, assim, num lago, sabe? Tranquilo. Ia vir uma moreia pegando meu pé. Mas, eu flutuei. Então, eu tinha um apoio. Vai, dá pra sobreviver. Não, gente. Ficou muito ruim. Ficou muito bosta. Não deu certo. Por isso que eu falo. Tá vendo? Se a gente tentasse copiar o Iberê, teria sido pior ainda. De qualquer forma, espero que vocês tenham gostado. Se você quer que a gente teste de novo com a Mirella, que é leve, deixe teu like e comenta embaixo. Queremos Mirella na jangada. Beleza? Se inscreve no canal, gente. Vamos tentar bater 8 milhões ainda esse ano? Será que a gente consegue? É um caminho árduo aí. Mas, seria incrível. E eu ainda não esqueci da promessa do paraquedas, tá? Tô perdendo. Tenho que perder mais 10 quilos. Pra poder tá ok. Assiste isso daqui, gente. Um grande beijo pra vocês. Tchau.